Salve família, bem-vindo ao Escatologia Filmes, e hoje vamos falar de um filme que o Paulo Kovos iria gostar bastante, porque tem criança armada mandando bala para se defender, que é o filme Nightmare, filme de 1981, do diretor romano Scavolini, filme gostosinho de assistir, tem uma história bem legal, porém ele poderia ter sido mais curto, as vezes menos é mais, mas está de bobo que o filme é bom, e se você gosta de filmes pesados e bizarros, já se inscreve no canal, e também já entra no nosso grupo no Facebook e no Telegram, link na descrição. O enredo desse filme aqui é muito bom, ele é bem pensado, ele explora os limites da realidade e da sanidade mental, a medida que o protagonista luta para distinguir o que são seus pesadelos e o que é a realidade, ele tem uma tendência homicida, ele tenta segurar essa vontade de matar, porque ele tem uma sede de sangue insaciável, porque ele é um maluco, então o filme tem uma atmosfera meio mórbida, com cenas explícitas de violência, de peitinhos, e temos que lembrar também que o filme é de 81, então o Gore daquela época não é tão sofisticado como é o nosso hoje em dia, ele é meio borrachudo. Eu particularmente gostei bastante do Gore daqui, achei bem feito, também acho que poderia ter tido mais cenas de Gore, mas a quantidade que tá aqui tá de bom tamanho, o filme só tinha mesmo que ser mais curto, isso aí pra mim é o maior problema dele. Na época ele foi lançado, ele foi meio controverso por causa da sua violência que tem no filme, ele também ataca não adultos, mas não aparece o ato em si, somente o resultado final, mas mesmo assim ele acabou virando um clássico cutie dentro do gênero do terror, ele é mais degustado, apreciado, pela sua abordagem perturbadora e suas tentativas de explorar a mente humana, a mente doentia humana. O filme tem um plot bem óbvio, mas eu achei bem legal, porque isso só se confirma lá no finalzão mesmo, mas mesmo assim é um plot legal, eu achei muito bom. Se você prestar bem atenção ali fica óbvio, infelizmente, mas mesmo assim tá de boa. Mas bora pro filme. O filme segue a história de um homem mentalmente instável, que é liberado de um hospital psiquiátrico e a sede de sangue dele tá a mil. Esse cara é o George, ele tem esquizofrenia paranoica, com delírios de grandeza, toca aí de alguma coisa que não foi falado, tem convulsões e como ele fica muito confuso com a realidade, isso aí desperta alguns ataques psicóticos. O sonho dele é a raiz de tudo isso. Ele sempre sonha que ele chega em casa enquanto o pai dele é amarrado na cama e uma mulher tá sentado em cima dele, né, dando uns tapão na cara dele. Eu não sei se é a mulher e a mãe dele ou algo assim porque não é falado. Por causa dos tapos, começa a sair sangue aqui do nariz do pai dele e eu acho que isso aí foi um gatilho, porque o George vai lá, pega o machado e dá a machadada em todo o mundo. Então você não sabe se aqui dali é um sonho ou se é real mesmo, porque até onde o filme fala, ele foi preso por mutilação sexual de uma família. Mas mesmo assim, né, esse doido foi liberado. Por que que liberaram ele mesmo sabendo que ele é um maníaco? Começaram a dar remédio pra ele e com isso todos esses problemas mentais dele começou a ficar mais controlado, não ficaram mais tão fortes e a ideia era fazer ele voltar à sociedade, a reintroduzir ele na sociedade. Mas obviamente que eles fizeram isso daí de uma forma bem bunda, sem sentido nenhum, simplesmente jogaram o cara na rua e foda-se. Então o sonho dele tá mil, né, ele começa a dar caldo aqui nas pessoas, matar as pessoas e então ele começa a perseguir uma família, né, uma família bem normal, que tem uma criança serelepe, que é o CJ. CJ é a criança que a gente chama de encapetado, sabe? Um moleque incômodo, que todo mundo fala que ele tem problema. Esse menino é doido? É esse moleque. Então a história do filme conta como a vida dos dois, desse psicopata e desse moleque louco, se entrelaçaram, né? E o resultado disso daí é mão de sangue e tiroteio. Eu não vou falar muito desse filme porque é da spoiler, essas coisas assim, entendeu? E pode ser que acabe o plot twist, que é bem legal, mas previsível. Então é isso daí, cara. Eu recomendo o filme, o filme é muito bom, é legal, é curtinho, né? Mas deveria ser mais, tem tipo, acho que uma hora e meia por aí. Mas o filme é muito bem feito, as atuações são boas e vale a pena assistir, cara, porque é muito bom, entendeu? É só isso mesmo, valeu, falou.